Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre a importância da atividade física. Na nossa cultura ocidental, muitas vezes a gente considera que fazer atividade física até ficar quebrado saindo da academia e tal, é uma coisa bonita, legal de se, digamos assim, postar no Instagram e etc. Mas, na perspectiva do Ayurveda, isso pode estar destruindo a tua vitalidade, isso pode estar tornando a tua vida mais doentia. No curso da Shui Na Ayurveda, a gente aprende qual é a importância da atividade física em relação ao nosso Agni, a nossa capacidade metabólica, ao Nidra, como que isso ajuda o nosso processo de descanso, em relação ao processo de eliminação dos resíduos metabólicos, das excretas. A atividade física na Ayurveda é um tema extremamente importante. E como integrar isso na nossa vida, quais são as diferenças de horários para fazer a mesma atividade física, tudo isso faz diferença, tem importância. Esses detalhes, a gente, no curso da Shui Na Ayurveda, a gente procura esmiuçar de uma forma em que você consiga integrar isso no teu dia a dia de uma forma coerente, não só em relação ao que é o ideal do Ayurveda e etc., mas como que isso pode começar a acontecer na tua vida agora, como que daqui a seis meses, um ano, dois anos, isso pode ir melhorando, e assim sucessivamente. Porque o Ayurveda, para a gente, no Ashui Na Ayurveda, é basicamente um processo de autoconhecimento e aprofundamento do processo de consciência em relação ao nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Bom, nesse sentido, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o despertar da luz interior. E encontro vocês no próximo vídeo. Se vocês estão interessados em fazer o nosso curso, aproveita, porque é uma grande diversão. Amastê.